Lá vem Laurita, lá vem Heitor, lá vem, lá vem Laurita, lá vem Heitor. Laurita e Heitor vivem tramando, como o tirapas do papai, que faz uma prece, ora e agradece, se é guerra de amor te amo mais. Laurita e Heitor vivem tramando, como eu vou tirar a paz do meu papai, do meu papai, que faz uma prece, ora e agradece, se é guerra de amor te amo mais. Laurita pintou, logo na cola o Heitor, pés descalços, olhar perguntador, Rodolfo que quer isso, caquito, folha de eucalipto, cavaquinho, guitarra, violão, laranja, limão, livros, a chave do portão, espada de São Jorge, proteção, Laurita e Heitor vivem tramando, como eu vou tirar a paz do meu papai, que faz uma prece, ora e agradece, se é guerra de amor te amo mais. Laurita, Laurita e Heitor vivem tramando, como eu vou tirar a paz do meu papai, que faz uma prece, ora e agradece, se é guerra de amor te amo mais. Pô, Dede qual é, quero Danone friolé, bagunça, papapá, palma de pé, Laura não insista, pronto, papacombuli seu favorito, vá chamar o seu irmão. Chibab dançou, o Heitor já capotou, cubri ele com meu olho, você não me me pega, papai, 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 e você não me me pega, papai, me me pega, papai, me pega, me me pega, papai, me pega, Laurita, Laurita, Laurita Ieto Ieto Laurito, Laurito, Laurita Ieto, Ieto, Ieto Laurita, Ieto